Na próxima sexta-feira, dia 29, vai ter estreia na TV Cultura do Vale. O novo programa se chama Dicas do Alquimista e é apresentado pelo Gilberto Morales, o Betinho. O objetivo é ensinar a comunidade a construir sua própria horta orgânica em espaços urbanos. As pessoas acham que a horta orgânica é apenas livrar as hortaliças dos defensivos químicos. Mas não, uma horta orgânica, na sua plenitude, é o conjunto da utilização do meio, tornando ela mais sustentável possível. No caso do nosso programa, nós utilizamos bastante lixo reciclado para a produção dos vasos, dos materiais de regras automáticas. A gente procura sempre utilizar o meio, no caso da nossa casa. A gente procura utilizar os materiais dali com tratamento orgânico, sem defensivos químicos, com muita alquimia, no caso, que é uma experiência que a gente tem, através de muito estudo e muita experimentação. O personagem alquimista é um estudioso que participa do programa. É ele quem traz dicas para manutenção da horta, já testadas e que funcionam efetivamente. Ele estuda em livros, na internet, meios de uma produção aumentada da nossa horta. A gente produz um alimento orgânico ali e traz para a gente muitas dicas interessantes e já experimentadas. Porque a gente vê hoje em dia muita coisa na internet, até mesmo em livros, que não dá certo. Então a gente traz a experiência do alquimista, que ele experimenta aquele meio e traz para nós uma coisa já que dá certo. A primeira temporada do programa Dicas do Alquimista fala sobre hortas em espaços pequenos. Os episódios tratam sobre questões importantes para a manutenção das plantas, como iluminação, irrigação e colheita. Pode produzir o teu tomate, a tua alface, a tua salada, alguma coisa de temperos, muita pimenta, né? Porque o alquimista, ele é o alquimista da pimenta. O estudo dele é mais focado na pimenta, mas ele já se especializou em várias outras hortaliças, porque a gente tem que ter um pouco de cada coisa na nossa horta. Terão dicas sobre reposição de nutrientes, porque uma horta em pequeno espaço normalmente é construída em vasos. Então a gente vai dar dicas de... o alquimista vai trazer muitas dicas de reposição de nutrientes, regas, combate a pragas através do sistema orgânico sem utilização de defensivos químicos. E a gente vai mostrar para o público, através do programa, que é possível ter um alimento saudável. É uma questão também de terapia ocupacional, porque a pessoa se envolve com a horta e dá bastante envolvimento. Tu tá sempre buscando uma coisa e outra. E se a pessoa experimenta, tem essa experiência de construir a sua própria horta, ela se apaixona. É um vício. É uma coisa que traz muito prazer para a pessoa ver a própria hortaliça que ele tá comendo, vê-la se desenvolver, Deus do nascimento até a colheita. A estreia do programa ganhou Outdoor na Avenida Ivan Jacob Zimmer. A comunidade pode assistir o Dicas do Alquimista pelo canal Digital 53.1, pelo Facebook e YouTube da TV Cultura do Vale. Não percam, então, o nosso programa que estreia sexta-feira na TV Cultura do Vale, canal 53.1, 10 para 1. A gente vai dar muita dica de hortas em pequenos espaços. E aqui, inclusive, tá a nossa pimentinha. É uma rabaneiro red que a gente plantou há uma semana e já estão nascendo duas mudinhas aqui. Vão ser muitas dicas de plantação de hortas em pequenos espaços. Você vai ter o seu tempero, a sua salada, a sua pimenta, o seu tomate, tudo num pequeno espaço. No caso da nossa horta, são em 2,4 metros quadrados. Não perca, então, sexta-feira a estreia do programa Dicas do Alquimista. Dicas do Alquimista